Alô, senhores Mais de perto, mais de perto Por favor, vou mandar o endereço No direct de vocês Pra mandar lá pra minha casa Obrigada Eu quero também Minha gente, é o seguinte Eu não costumo fazer publi Assim, orgânico Eu sou uma blogueira Muito sem futuro Mas hoje eu tô com um conjuntinho Olha, eu blogueira O look de hoje é um conjuntinho Da coach E não é bonito, normal, não É mentira ou não é? É verdade ou não é? E aí tu podia me dar a coach também Eu não comprei a coach ainda não Eu tô pedindo a coach pra ela me dar também Pois então faça um apelo Sábado e hoje É dia de pizza aqui em casa E minha gente, eu tô viciadinha Nessa nossa pizza picante da Seara Com xalapenho Pimenta Meu nome é ralapenho Quase que não sabe Você vai se surpreender Mas quem ainda não provou Corre e prova logo Pois essa edição é limitada E eu vou deixar o link aqui Vá lá na loja da Seara E garanta já a sua também E eu só digo uma coisa